Fala do meu Vasco, Nicola. O Ivan Malta é quem pede para falar sobre o Vasco. O Vasco está trabalhando nos bastidores para contratar o Matheus Gonçalves, que é atacante do América. Ontem eu conversei com o Marco Salum, que é o homem forte do América, e ele falou, Nicola, para eu liberar o Matheus Gonçalves, eu quero ter algum outro jogador em vista. Então vai haver a necessidade de o América perceber que consegue contratar outro jogador para essa posição. O Matheus não conseguiu ganhar nas graças do Wagner Mancini, é até um jogador negociável hoje. A temporada do Vasco vai começar para valer agora. O Cruz Maltino enfrenta o Atlético Mineiro no próximo fim de semana, dia 15, no Mineirão. A torcida do Vascão espera que o time faça um campeonato brasileiro de forma digna e fique bem longe da zona de rebaixamento. Maurício Barbieri sabe desta missão e vem trabalhando forte. O Clube Carioca foi o time do Rio de Janeiro que mais investiu em reforços para este ano, mas a ideia é trazer mais jogadores, possivelmente na outra janela de transferências, em junho. Os executivos da 777 topam fazer novos investimentos visando qualificar ainda mais o elenco cruzmaltino e, assim, brigar por coisas maiores. O jornalista Fábio Azevedo, muito conhecedor dos bastidores vascaínos, trouxe uma notícia que animou os torcedores. De acordo com o comunicador, a grande contratação de peso do gigante da colina deve chegar no meio deste ano. Isso é o objetivo do Vascão. Fábio Azevedo ressalta essa eventual contratação tem até data estimada para chegar ao clube, a partir da 13ª ou 14ª rodada do Brasileirão. Nomes ainda são mantidos em sigilo para não atrapalhar quando realmente existir algo mais adiantado. O Vasco gastou cerca de 100 milhões de reais somente em reforços. O elenco mudou de forma considerável, está mais forte, mas sempre há espaço para jogadores acima da média. Nas redes sociais, os torcedores empolgados indicam nomes como o de Lucas Moura, que está de saída do Tottenham. Edmundo até entrou no cenário avaliando como boa contratação. O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira a saída de Nenê, de 41 anos. Ele tinha contrato só até o fim deste mês, mas foi liberado para defender outra equipe nesta temporada. Apesar do desejo de Nenê de seguir jogando, o Vasco já havia comunicado que não renovaria o contrato do jogador. Foi oferecido a ele um cargo fora de campo, que Nenê vai assumir no início do ano que vem, de acordo com o comunicado do clube. O Vasco da Gama informa que o atleta Nenê foi liberado pelo clube, em comum acordo, nesta segunda-feira 10 do 4. O gigante da colina agradece ao ídolo pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. Nenê retornará ao Vasco no próximo ano, quando iniciará seu pós-carreira, em uma nova função, informou o Vasco. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.